Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. O que é o 14º salário? O 14º salário do INSS foi concebido como uma medida temporária proposta em 2020 para oferecer um alívio financeiro adicional aos segurados do INSS. O projeto de lei de número 4.367 do ano de 2020, de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT, propôs um pagamento extra de um salário anual aos aposentados e pensionistas, para mitigar os efeitos econômicos da pandemia. Essa proposta surgiu com um contexto de crise quando o governo federal antecipou o pagamento do 13º dos beneficiários do INSS, para auxiliar também na sobrevivência econômica durante a pandemia. No entanto, essa antecipação deixou muitas famílias desprovidas de uma renda extra no final do ano, tradicionalmente utilizada para cobrir despesas de fim de ano. Desde a sua apresentação, o projeto de lei de número 4.367 do ano de 2020 enfrentou diversos desafios. A aprovação da proposta esbarrou-se em questões orçamentárias e na falta do conceito político, o que gerou sucessivos adiamentos na sua tramitação. Em 2023, o projeto recebeu o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, mas ainda não há uma data definida para sua votação aprovação final no Senado. E nos últimos meses, uma nova confirmação sobre a possibilidade de acontecer esses pagamentos. Caso venha acontecer, vai ser pago a primeira parcela ainda neste ano, com valor de R$ 1.412,00 até o valor de R$ 2.824,00 na primeira parcela. A segunda parcela é outro valor atualizado. Então, em breve, nós teremos mais informações sobre esses pagamentos do 14º salário do INSS. dçapatão de R$ 1.524,008,00 r$ 1.425,00 no Santo de S6,008,00, zero R$ 1.525,00, zero R$ 1.525,00, zero R$ 1.525,00, cloud